E se a gente fizesse uma farm de raios, será que ia dar certo? Tá, é uma ideia um pouco audaciosa, como assim fazer uma farm de raios no Minecraft Bedrock Jill? Pois é, hoje a gente vai fazer uma coisa parecida e se você quer assim como eu embarcar nessa aventura, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrita ou inscrito, beleza? Então vamos começar essa história aqui porque estamos no clima natalino, Jill Gobel, Jill Gobel, acabou pastel e vamos que vamos que hoje eu tô animado, olha só que linda essa decoração, cara, coisa linda! Tá, bom, pra fazer a nossa farm de raios, vamos sair aqui fora e vamos escolher o lugar propício, pode ser aqui no meio, e a gente vai começar a construir essa belezinha. Pra poder fazer isso, a gente vai usar aqui o tridente, ah, o tridente, e aí você deve estar pensando assim, Jill, mas o que você vai fazer com o tridente? Pois é, eu vou fazer praticamente um matador de tridente. Pronto, fizemos aqui um matador bem simplesinho, se eu ativar essa lava aqui, ó, começa a bater ali embaixo, e aqui eu tô utilizando um sisteminha bem básico aqui pra poder ficar gerando carga ali embaixo, e agora eu vou pegar esse tridente aqui e vou encantar ele. Inclusive, se você quiser ver um vídeo que eu mostro todos, todos não, né, sete comandos legais que você tem que saber aqui no Minecraft Bedrock, veja que tá bem legal, acabou de sair aqui no canal, mais um motivo pra você se inscrever. Inclusive, também outra coisa que é legal, nossa textura de Natal provavelmente deve ter saído ou vai sair nos próximos dias, nas próximas horas, então se inscreve aqui no canal se você quer uma textura de Natal linda e maravilhosa, como você viu ali, aí no seu mapa, logo logo. Vamos que vamos. Beleza, vamos colocar um channeling aqui, que é basicamente o canalização, vamos jogar ele aqui, e quando a gente ativar, ó, vai ficar batendo ali, maravilhosamente. Agora a gente vai subir isso aqui um pouquinho, pera aí, mais um pouquinho assim, assim, e eu quero fazer um teste. Pra você que não sabe, esse encantamento aqui de canalização, quando tá chovendo, olha só o que vai acontecer, ó, vamos apertar aqui, clear, thunder tem que tá chovendo e com raio. Quando acontece esse fenômeno aqui, que não é tão, é, tem mapa que é mais raro, tem mapa que não é, olha o que vai acontecer, esse tridente acertar um móvel. Ha, vai cair um raio na cabeça dele, ó. Aqui não, porque não tem nada, isso aqui. E tá muito boa essa textura aqui, cara. Enfim, vamos voltar pra nossa missão de fazer a farm de raio, né. E agora, a questão é o seguinte, ó, se eu colocar ali pra ativar e pegar um mob, vamos pegar aqui um creeper, opa, tá caindo aqui, e spawnar um creeper aqui, olha só o que vai acontecer, nós vamos spawnar, isso, vai matar ele, ó, ó. Olha lá, então a gente tem aqui praticamente uma farm já de trovão. Fala sério, por essa você não esperava, mas calma que tem mais. Esse meu amigo inútil aqui tá querendo participar do vídeo, né. Bom, e beleza, já que agora a gente já tem uma farm, então, que transforma os creepers em, é, o Charger Creeper, a gente tem duas opções, ou retirar esse Charger Creeper daqui, e levar pra um outro lugar, pra você poder fazer uma farm de cabeças, por exemplo, ou você pode fazer o que nós vamos fazer aqui agora. Bom, já que a gente quer fazer uma farm de trovão, eu acho que seria legal se tivesse uma farm de creeper acoplada a isso aqui. Só que é o seguinte, né, como a gente tá aqui no Criativo, a gente, é, em vez de fazer uma farm de creeper realmente jogando os creepers aqui, eu vou utilizar o que? Um comando, um bloco de comando, pra gente ficar jogando creeper ali um tanto de vez, pra ver o que que vai acontecer. Beleza, peguei o comando aqui agora, e vou colocar esse comando aqui do lado, porque nós vamos fazer o seguinte, ó, vou subir isso aqui mais um pouco, e vou colocar aqui, ó, Summon, é, que é Summonar Creeper, e vou colocar exatamente no lugar onde eu estou aqui agora. Beleza, copiei o código aqui certinho, vou colocar aqui em repetição, e bora colocar aqui, precisa de redstone, maravilha, e agora é só eu ativar isso aqui, calma aí, tem que quebrar esse bloco aqui, subir e... tá spawnando? O que que é isso, cara? Que coisa maluca? Olha, que isso? Que isso, cara? Para, calma, 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 para, 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 para. Nossa, eu já tinha parado. Nossa, tá spawnando... Não! Não, vamos colocar, peraí, um vidro nisso aqui, que a gente acabou de fazer a primeira farm de... Cara, peraí. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. E não para de spawnar mob lá. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Não! A gente spawna tanto mob, mas tanto mob, que não para de cair raio e matar os mobs lá. Calma aí, vamos tirar aqui. Nossa senhora, cara, que que é isso que aconteceu? Pronto. Tiramos do pacífico aqui. Vou colocar no difícil. Maravilha, caber. Lembra de abaixar aí o som do jogo, porque senão... Ah! Nessa versão aqui, a gente tem também aqui, ó. Agora nós temos um negócio... Aqui avançado. Peraí. Clima. Vou deixar o clima aqui no 10. Que eu acho que fica mais suave. Beleza, maravilha. E agora é o seguinte. O que a gente tem que fazer com isso aqui é ver o quanto a gente pode confiar na nossa farm de trovões. Já que a gente fez uma farm de raio aqui, então bora ver o que vai acontecer se a gente deixar spawnando um tanto de creeper. Um tanto de creeper. Bora. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Um, dois, três e... Vai. Ó. Beleza. Um tanto de raio. Vai cair. Olha a quantidade de creeper que tem ali. Nossa, pia. Olha a quantidade de creeper que tem ali. Será que vai ficar com infinitas entidades aqui dentro? E não vai dar nenhum lag. Não vai dar nenhum bug. Galera. Tem tanto mob ali em cima que tá lagando meu jogo, cara. Esse tem... Olha só isso aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que... Desligar. Olha só. Nossa, tem muito mob aqui dentro, galera. Tem muito mob aqui dentro. O que acontece se eu jogar um negócio ali? Vamos ver? Ah, nada. Só vai cair um raio ali dentro. Que doideira isso aqui. Olha. Nossa. Corta. Tá, já que a gente já conseguiu fazer Nossa farm de trovões aqui Inclusive farm de Charger Creeper mesmo Bora ir lá pra um outro mapa Pra ver se a gente consegue encontrar Outros resultados interessantes Beleza, tô aqui no mapa da farm de Creeper Inclusive essa farm de Creeper não tá funcionando mais Eu vou trazer um tutorial de uma farm Muito boa aí pra vocês Utilizando uma paradinha Legal, mas fica pra outro vídeo E aqui eu reconstruí O mesmo esquema lá Se eu ativar aqui, ó, eu acho que tá aqui no Pacífico Se eu não me engano Ah, isso, tá no Pacífico, vou colocar no Difícil aqui Se eu ativar Vai começar a spawnar muitos mobs Maravilha Nu Tá spawnando muitos mobs, ué Olha lá, ó Spawnei um tanto de mob lá E com a água Olha só a bizarrice Que fica isso aqui Ah, na última versão tinha um bug muito doido, véi Ah, parou, véi Parou Não, 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 não 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 Pera aí, quero mostrar umas coisas pra vocês aqui Que eu vou ter que mudar a versão do jogo O que é que tá acontecendo aqui, galera? Entrei aqui no mapa Pera aí, pera aí Calma Que isso Como é que Não Que que Gente, que bug é esse, gente? Que bug é esse, cara? Eu saí lá da 1.16.200 Pra vir aqui na 1.16.100 Só pra mostrar Esse bug aqui pra vocês, cara Eu já tinha feito esses testes, assim Eu tava brincando Nem sei por que que eu tava brincando Eu não acho que é porque eu tava pensando no vídeo dos melhores bugs, assim E Eu Fiz a farm de raio ali Eu falei Cara, legal Eu vou gravar esse vídeo E de repente Eu tava na 1.16.100 Porque eu não tinha saído a 1.16.200 oficial Então eu comecei a fazer essa farm aqui E olha só Como que a gente Deixa eu colocar no pacífico aqui pra sumir Beleza Sumiu Aí, ó Olha só que bizarro, galera Quando começa a spawnar um tanto de mob Deixa eu tirar esse aqui Quando começa a spawnar Olha, olha essas aqui Olha o mob aqui Olha Gente Que coisa maluca, cara Olha essas aqui Não E o melhor É que é o seguinte, né O negócio parece até uma Uma Fila harmônica lá Tam, 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 tam É coisa mais bizarra, velho Olha essas aqui Pera aí, pera aí, pera aí Para Nossa Não O negócio Fica cada vez mais Olha que viajado Olha só esse aqui, velho Esse é o melhor bug É o bug mais bizarro Só colocar um tanto de entidade Na 1.16.100 Juntas No mesmo bloco Que a alma delas Saiu voando pelo mundo, cara Isso é muito bizarro Pronto Duplicamos ali a mesma estrutura Só que para o lado de lá Utilizando aqui o nosso Maravilhoso bloco de estrutura Inclusive muito útil Se vocês quiserem um vídeo Ensinando sobre o bloco de estrutura Deixa aqui nos comentários Vamos ativar aqui E vamos ver o que vai acontecer Agora Primeiro eu vou ativar Essa aqui Ai meu Deus Eu vou ter que mudar Essas configurações Para esse lado de cá Pera aí Beleza O problema foi corrigido aqui Com sucesso E agora Vamos ligar essa aqui Maravilha Está caindo ali Nossa senhora O negócio já começou Pera aí E aqui também Vamos jogando aqui Vamos ver o que vai acontecer Olha só que coisa maluca Cara Olha só isso aqui Cara Olha que bug A gente fez um triângulo Ali no meio Tá ligado Que isso Dá para fazer uma mandala gigante Com esse trem aqui Cara Olha que coisa mais bizarra Ai ai Só Minecraft Bad Rock Para acontecer Olha só isso aqui Olha só isso aqui Cara Muito bom Então é com esse clima De bizarrice Galera Que eu me despeço Desse vídeo Espero que vocês tenham Se divertido aqui Com a nossa farm De trovão E de almas De creepers Também Nossa coisa mais maluca Ali atrás de mim Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Comenta aqui embaixo Outros tipos De farms malucas Que a gente pode Tentar fazer aqui Nesse Minecraft Bad Rock Que é maravilhoso Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Te vejo lá Na nossa comunidade Do Dilscord Que é sempre muito massa Vai rolar evento de Natal Para quem estiver lá Evento de construção Então vai lá Porque a diversão É garantida Você vai conhecer pessoas Incríveis Só cuidado com as regras Porque os administradores Lá são camulosos Inclusive Beijo Kennedy Beijo Selisa Muito obrigado Pelo apoio de sempre E é isso Um grande abraço E fui Valeu KB Tchau 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 Bairrocks